Olá, você que acabou de fazer o seu cadastro em nosso site www.cabinedavoz.com.br Você já fez o seu cadastro, agora você acessou a sua plataforma e tem dúvidas de como funciona o nosso serviço digital de pedidos de comerciais produzidos ou em off. Através desse vídeo você vai aprender como faz o seu pedido, como adiciona créditos dentro da plataforma. Então, vamos lá. Aqui você solicita o áudio, aqui você vê alguns modelos de textos prontos e aqui você vai acompanhar os seus pedidos e aqui é o central de ajudas. Para você adicionar créditos dentro da sua plataforma, você precisa clicar nesse botão, créditos. Aqui você vai escolher se você quer créditos para off ou créditos para produzidas. Só clicar aqui, adquirir créditos. Aqui tem algumas opções de créditos off, que é só a voz. Tem 20 créditos, 40 créditos, 130 créditos, 250 créditos e 500 créditos. Quanto maior o número de créditos, menor sai o preço unitário. Você pode observar, menor sai o preço unitário, quanto maior o número de créditos que você comprar. Ó, 250 créditos, valor unitário que está saindo. Cada off, tá? Só a voz. 500 créditos, preço unitário, ó. Beleza? Agora vamos para os produzidos. 25 créditos. Quanto que sai? Unitário. 50 créditos. Olha o valor unitário. E deixa eu te dar uma dica aqui também. Cada crédito representa uma gravação de até 40 segundos. Beleza? Então aqui, ó, são 50 créditos de até 40 segundos. Beleza? Por esse valor aqui, unitário, ó. Ó, beleza? Aí, 80 créditos. Preço unitário, quanto que está saindo? Sem créditos. Olha o preço unitário. Muito bom, né? Muito bom. Você tem uma margem de lucro muito boa para você revender esses comerciais. Olha aqui, 135 créditos. Olha aqui o valor unitário. É ótimo. É ótimo. E você tem mais de 200 locutores disponíveis dentro do site. É muito bom. Depois que você adicionou os créditos, né? É só clicar aqui e fazer o procedimento. Você vai fazer o pagamento via Pix, que é muito rápido, fácil, né? Você pode escolher também boleto através do nosso atendimento aqui, ó, via WhatsApp. Você clica aqui e solicita o boleto bancário, se você deseja o boleto. O boleto vai demorar, ó, um dia útil. Depois que você pagar, um exemplo, você pagou na segunda-feira, você tem que aguardar terça-feira. No máximo até quarta-feira já consta. O Pix consta na hora. É mais rápido, tá? Modelos de textos. Tem vários modelos gratuitos aqui, tá vendo? Você escolhe a categoria, vai aparecer os textos. Então, pessoal, essa é a nossa plataforma de pedidos da cabinedavoz.com.br. Qualquer dúvida, você pode clicar aqui, ó, atendimento via WhatsApp, que o nosso atendimento vai te atender com todo prazer, tá bom? Aqui são os locutores que estão online. Agora vamos lá. Solicitar áudio. Clicou ali, né? Você já comprou o pacote de Office ou o pacote de Produzida. Vamos colocar aqui no pacote de Produzida. Aqui você vai clicar em Spot Comercial, se for um comercial, se for vinheta pra rádio, se for chamada de festa. Você vai escolher se for uma abertura de programa, se for uma espera telefônica, se for um áudio para edição de vídeo, se for gravação política, uma ura para a espera telefônica, enfim. Spot Comercial. Ah, eu quero uma locução de impacto. Ah, eu quero uma locução animada. Quero uma locução vareja. Aqui você vai escolher o estilo. Padrão, impacto, animada, varejo, caricata e outro, tá? Vamos colocar aqui animada. Animada. Vai aparecer a opção de locutor. Você vai colocar o locutor. Que está gravando, né? Aqui você coloca o nome da sua propaganda, só pra você ter o controle. Pra você acompanhar depois aqui nos meus pedidos. E aqui você coloca o texto da sua propaganda. Você faz o texto aqui, entendeu? Tá aparecendo o valor aqui, porque esse painel que eu acessei é só pra teste. Só pra você ver como é que funciona. Beleza? Mas esquece esse valor aqui, tá joia? Aqui vai aparecer um crédito, dois créditos que serão descontados. Quanto maior o seu texto, mais créditos serão descontados. Passou de 40 segundos, ele vai te avisar aqui, ó. Quantos créditos que serão descontados. Tá bom? Aqui embaixo você coloca, atenção, produtor. Por favor, colocar a música tal. A música tal. Coloque um efeito. Coloque efeito na voz. E transições. E transições. Deixa um pouco de música. Música no final. Aqui você coloca o que você deseja que o produtor faça na sua propaganda. Se você quiser dar uma dica também para o locutor por aqui. Dica para o locutor. Você pode escrever. Enfim, aqui é as observações principais que você deseja que tenha na sua gravação. Beleza? E você pode adicionar uma guia, se tiver algumas palavras complicadas no texto. Você pode adicionar, através do seu celular ou através do seu computador, uma gravação de voz. Falando, atenção, locutor, eu fiz essa guia aqui para te ajudar no texto. A pronúncia correta é essa, entendeu? Para evitar de erro depois. Enfim, é muito bacana a nossa plataforma. Clique depois em meus pedidos. Você vai acompanhar os seus pedidos. Tá joia? Qualquer dúvida, clique em atendimento via WhatsApp. E para você fazer o download da sua propaganda pronta, é só clicar aqui em meus pedidos. Depois vai clicar aqui, ó. Baixar áudio. Ó. Tum. Digitou aqui. Ó. Vou fazer de novo. Baixar áudio. Download off. Vinheta 1 produzido. Vinheta 2. Vinheta 3. Vinheta 4. Isso aqui é um pedido que foi feito. Beleza? É só clicar e baixar a sua gravação. Omitiva Cão Girls. A apimentada. Beleza. Cabine da Voz. Pode contar com a gente. Até mais. Até mais. Estamos aqui.